Feliz em você, adoramos você, glorificamos você. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Jesus e a Virgem Maria para sempre seja louvado. Uma boa tarde, meu irmão e minha irmã, que a partir de agora irá, neste momento das três horas da tarde, rezar o santo texto dos filhos do Pai Eterno. Sabemos que neste momento Jesus entregou a sua vida aos braços do Pai. E quem estava com Jesus aos pés da cruz? A sua mãe, a Virgem Maria. E nós também, como filhos de Nossa Senhora, estamos também nos pés da cruz de Jesus. Por isso, nós iremos, nesta tarde, oferecer esse texto pelos pecadores, pelos prisioneiros, principalmente pelos doentes. Por todos aqueles que, com a sua vida debilitada, pedem a nossa oração. E com certeza, o Pai, que é rico em misericórdia, por meio de Nossa Senhora, irá atender todos os seus pedidos. Nós temos algumas intenções que chegou por meio do Facebook, do Instagram e também do portal. Nós queremos rezar pelas intenções de Cidália Cruz de Novaes. Ela pede pela saúde de sua filha e também pede o êxito lá no exterior, já que sua filha está morando lá. Nós também queremos rezar pelas intenções de Onestina Miranda da Silva, da cidade de Mauá. Ela pede pela saúde, porque está passando por muitas dificuldades no corpo. E nós sabemos, Onestina, que o Divino Pai Eterno já está recebendo a sua súplica. Nós rezamos também pela Enedina Soares Miranda, de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Ela pede pela saúde do seu filho e de seu neto, de toda a sua família. Nós também queremos rezar hoje, nesta tarde, pelas intenções de Maria de Lourdes de Souza, de Petrolina, no Pernambuco. Ela pede pela bênção na sua casa, na sua família e prosperidade e paz. Queremos rezar as intenções de Leonardo de Carvalho, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Leonardo pede pela saúde de sua mãe. Queremos rezar também por André Luiz Ferreira, de Brasília. Ele pede por sua saúde. Também, Aracy Filomena Barbosa, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Ela pede pela saúde de toda a sua família. Maria de Lourdes da Silva, de Barbacena, Minas Gerais. Ela pede pela saúde e a paz pelo nosso Brasil. A Maria de Lourdes, Virgínia, de Minas Gerais. Pede por toda a sua família e por cura e libertação dos vícios e pela saúde. A Maria José de Oliveira, aqui de Goiânia, Goiás. Ela pede pela saúde e cura das dores na coluna e no estômago. A Maria Ribeiro Alves, de Brasília. Ela pede pela saúde de sua filha, Rosângela Ribeiro Alves, que está hospitalizada com uma infecção. E pelas intenções de Selma, de Belo Horizonte. A Selma pede pela intenção do seu tio, Heraldo de Melo, que está internado. E pede a sua recuperação rápida. Todas essas intenções, nós colocamos no coração do Divino Pai Eterno, por meio das mãos carinhosas de Nossa Senhora. Agora, neste momento, nós iremos traçar sobre nós o sinal da cruz redentora de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oferecimento deste santo texto. Divino Jesus, eu vos ofereço este texto que vou rezar, contemplando os mistérios de vossa redenção. Concedei-nos pela intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos as graças necessárias para bem rezá-los, para ganhar as indulgências anexas a esta santa devoção. Profecemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus o salve, Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus o salve, Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus o salve, Maria, esposa do Divino Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia e proteção. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Neste momento, nós iremos rezar com a Ignis Coutinho de São Paulo. Boa tarde, Ignis. Boa tarde. A senhora pode colocar as suas intenções para este primeiro mistério? Sim, é para a saúde, para as melhoras na doença e proteção para todos, para todos da família. Amém. Vamos neste momento pedir que vamos proclamar este primeiro mistério. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Então, entraram no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito vestido de branco e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse, não fiquem assustadas, vocês estão procurando Jesus de Nazaré que foi crucificado? Ele ressuscitou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com nós, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe sair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, 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 todas para o céu e socorrei-me principalmente aquela que mais precisare da vossa divina providência. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recovemos a vós. Rai por nós, Santa Mãe de Deus. Que seja nos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós. Vino Pai Eterno, tem de piedade de nós. Dona Inês, muito obrigado por a Senhora rezar este nosso primeiro mistério. Que as bênçãos do Pai Eterno possam cair sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Amém. Neste momento, nós iremos rezar o segundo mistério. E vai rezar conosco com a amiga nossa lá de Santa Rosa de Goiás. Dona Maura Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Dona Maura. Sua bênção, Pai. Deus abençoe e o proteja sempre. E vocês também, protege vocês tudo do mal. Amém. Olha lá, a senhora está vendo o menininho Jesus está aqui. Pois é, o Padre Jefferson, não é? Pois é. Juntamente com a senhora. Está com o menininho Jesus e tem outro lado do lado. Amém, amém. Quais são as suas intenções, Dona Maura, para este segundo mistério? Rezar para cada um de vocês, os padres, meus amigos, tudo para meus netos, minhas netas, né? Porque minha neta que morreu para rezar com o Senhor. Amém. Amém. ter misericórdia, Pai eterno, ter misericórdia, desse mundo nosso que está muito fechado. Amém. Todas minhas amigas, Dona Fia, está tão doente, Pai, tem reza e Pai. Vamos colocar na presença do Divino Pai Eterno, não é? Ela está muito doentinha, estou tão triste por ela. Vamos colocar na presença de Nossa Senhora. Vamos contemplar este segundo mistério. Segundo Mistério Ascensão de Jesus nos Céus Jesus foi levado à vista deles e uma nuvem o retirou aos olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai a nossa sofrência, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair de tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem rezou foi a Juliana, não é? Foi a Juliana. Isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e em sempre. Amém. Deus Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno, levar as almas todas para o céu e socorrei principalmente a que mais precisare da vossa misericórdia e proteção. Abençoai o Santo Padre, o Papa, santificai o clero, as nossas famílias e dai-nos saúde e paz. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Por nós, Santa Mãe de Deus. Para que seja um dígido das promessas de Cristo. Amém. Santa Rosa. Amém. Por nós. Obrigado, Padre. Dona Maura, Deus abençoe a senhora e o proteja, a nossa oração, a nossa estima, pela sua família, por todos aí da sua casa. Saiba que a senhora é uma pessoa muito querida nossa. Tá? Nossa, seja mais querido meu ainda do que eu de vocês. Amém. Deus abençoe a senhora, tá? Eu fico feliz quando eu vejo vocês. Amém. Reze por nós. Tem na televisão aí, ó. Isso. Reze por nós. Depois eu vou falar com o senhor, o senhor tem que agradecer ela. Isso, Juliana. Eu não sei mesmo. A nossa oração por ela também, tá? Tá bom. Deus vai protegê-la de tudo. Amém. Fica com Deus e uma boa tarde, tá? Novembro, Padre. Como é que é? Da doidura de casar, né? Ah, tá. Então vamos pedir... Deus e pede a Deus por ele, né? Isso, vamos pedir que ela tenha um santo matrimônio. Todo santo que reza e pede é pouco. Tá bom, então. Deus abençoe a senhora e uma boa tarde, tá? Amém. Boa tarde, a sua bênção. Deus o abençoe e o proteja sempre. Deus protege vocês. Amém. Neste terceiro mistério nós vamos rezar com a Cíntia Crispim lá de Natal. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Padre. Sua bênção. Deus abençoe. Tudo bem por aí? Tudo com a graça de Deus e que Deus vai permitir. Isso. Quais são as suas intenções para este momento do terceiro mistério? O terceiro mistério eu quero entregar a minha saúde a todos os jovens, a meu esposo que ele não vive mais conosco, que eu queria viver no alcoolismo, pela saúde dos meus pais e também os traumas que ficou na vida do meu filho, né? Aí eu peço por todos os jovens que passam por essa situação, e também pelo Estado. Tá bom, minha filha. Confie na providência de Deus e na intercessão de Nossa Senhora. E eu também quero colocar neste terceiro mistério por uma amiga minha, Franciane Pires de Andrade, lá de Trindade, como também por toda a sua família. Família dela, Márcia, a avó dela, Dona Marcelina, sua irmã Anélia, seus filhos Vitória, Filipe e também aquele que já está no céu, o Ale Fiore, como também rezo também pelo meu compadre, o compadre Reginaldo. E todos da família Pires de Andrade, Divino Pai Eterno, esteja na vida de vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido, e não me deixeis cair em vida sãs, mas nos vários do mal, amém. Vamos contemplar neste momento o terceiro mistério. Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, Deus doar e livrar do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Proteção, abençoai o Santo Padre, o Papa, santificai o clero, as nossas famílias e dai-nos saúde e paz. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E por nós, Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós o Pai Eterno rogai por nós de nós. Dona Cíntia, a senhora já faz parte da família dos filhos do Pai Eterno? Eu me inscrevi para rezar o texto. Isso, depois a senhora se inscreve na nossa família de amor, viu? A gente, por meio deste veículo de comunicação, nós evangelizamos todo o Brasil e nós sabemos que é pela força de todos aqueles que se associam à FIP é que nós poderemos levar o amor do Divino Pai Eterno até a sua família, até a sua casa. Então, depois a senhora vai lá no seu celular, ligue para nós 623506 9800 e o Divino Pai Eterno estará abençoando toda a sua família. Amém. Amém. É assim que eu recebo a justiça, né, para receber o meu filho que eu estou com um problemazinho e também que eu vou, como eu preciso de colocar, pedindo por todos aqueles que vivem nas desabrigadas, que vivem nas ruas, né, que não tem o que comer, o que está desistindo, né, que tenha mais uma unidade que vá até essas pessoas que vivem desabrigadas. Isso, a gente precisa pedir pela paz, não é? É somente pela intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz que nós podemos ter paz na nossa família. Uma boa tarde, fica com Deus, muito obrigado. Amém. Neste quarto mistério, nós iremos rezar com a Isabel aqui no nascimento de Barbacena, Minas Gerais. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, padre. Tudo bem? Tudo bem, alegria de ter para o senhor e estar na minha casa. Amém. Quem são estes aí na foto? É os meus filhos. Filhos, esposo? Esposa, são todas minhas filhas. Pode dizer o nome deles, por gentileza? É Roberto, Lauriane, Cristina, Fátima, Jerusa, e a Denise. Ah, sim. Família bonita, né, Dona Isabel? É a família que Deus me deu, né? Amém. E quais são as suas intenções para este quarto mistério? Padre, eu queria rezar pela intenção dos meus filhos, todos os meus filhos, rezar pela intenção da minha filha, que está esperando o neném que vai ganhar o mês que vem, o ano que vem, pela intenção dela, do neném dela, que a gente é feliz, rezar pela intenção da minha irmã, lá em Dias Fortes, que ela não anda direito. até essa hora eu liguei para ela, ela está escutando o texto também. E liguei para a minha saúde, porque eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu tenho idade de 80 anos, sou ministro da Eucaristia, e pedi a sua oração por todos os meus filhos. Isso. Meus desnetos, meus netos, e por todos, pelo santo padre, pelo vocês, o padre Robes, e por todas as pessoas que precisam de nossa oração, repado. Isso mesmo. Vamos contemplar, neste momento, o quarto mistério. Quarto mistério, a Assunção de Maria aos Céus. Minha alma proclama a grandeza do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Doravante, todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu era em princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Ó meu Jesus, Pai, me livrai-me fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei as que mais precisais. Da vossa finita misericórdia e proteção, abençoai o Santo Padre, o Papa, santificai o clero, as nossas famílias, e dai-nos saúde e paz. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Por nós, Santa Mãe de Deus, rogai por nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Pai Eterno, tem de piedade de nós. Dona Maria Isabel, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Santo Texto dos Filhos do Pai Eterno. Que o Divino Pai Eterno possa acumular a Senhora e toda a sua família de ricas e santas bênçãos. Obrigado, Senhor, que tenha entrado na minha casa. Amém. Fique com Deus. Amém. Neste quinto e último mistério, nós iremos rezar com Leonardo de Carvalho, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Boa tarde, Leonardo. Olá, padre. Boa tarde. Tudo bem com você? Sim, tudo bom. Que bom. Nós estamos vendo aqui na foto, você é um jovem, não é? Sim. Quantos anos você tem? Olha, padre, estou tendo de 19 anos. 19 anos. Já está na comunidade igreja, já fez catequese, crisma. Catequese, primeira comunhão. Crisma? Crisma também. Ah, que bom. Deus abençoe você e a sua caminhada cristã na comunidade igreja. Caiu a ligação do Leonardo e depois nós iremos retornar com Leonardo. Mas neste momento nós podemos colocar todas as nossas intenções para este quinto e último mistério. e quero rezar de modo especial por todos os redentoristas que amanhã terminam a Assembleia Provincial Anual nossa lá em Anápolis e que esses dias foram de oração, de meditação e também de estudo da nossa espiritualidade e da nossa missão. A todos os nossos redentoristas, irmãos, co-irmãos, a nossa oração e a nossa bênção. Vamos contemplar neste momento o nosso quinto e último mistério. Quinto Mistério Coroação de Maria como Rainha dos Céus Apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Voltamos com o Leonardo. Leonardo, pode colocar suas intenções, por gentileza? Olha, padre, as minhas intenções vão para a minha mãe, que ela sofre de ansiedade, né? E para a ansiedade generalizada e também para todo mundo que também passa pela mesma situação. Amém, amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso, de cada dia ainda e hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorri principalmente as mais precisagens da vossa misericórdia e proteção. Abençoai o Santo Padre, o Papa, santificai o clero, as nossas famílias e dai-nos saúde e paz. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos da sua mestra de Cristo. Amém. Divino Pai Eterno, rogai por nós. De piedade de nós. Leonardo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Santo texto dos filhos do Pai Eterno. Valeu, Pai. Muito obrigado. Que Deus, Divino Pai Eterno, do alto do céu, derrame copiosas bênçãos sobre você e sobre toda a sua família. Valeu, Pai. Amém. Amém. Muito obrigado. E nós já estamos chegando ao final do nosso Santo texto. Neste momento nós iremos agradecer por todas as graças e bênçãos que Nossa Senhora nos reuniu neste momento e que pela sua intercessão possam ser alcançadas todas as graças do alto do céu. Infinitas graças nos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais-nos. Dignai-nos agora e para sempre e tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vira a doçura e esperança a nossa salve. A vós brandamos degradados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Neste momento, também, nós queremos rezar pela beatificação do servo de Deus, o Padre Pelágio Salter. Este missionário redentorista, que gastou a sua vida em prol da redenção dos mais pobres, daqueles doentes, aqueles menos desvalidos da sociedade. O Padre Pelágio, do alto do céu, intercede por cada um de nós e derrama as suas graças copiosas. Você que, vindo à trindade, visite a igreja do Santíssimo Redentor, que cariosamente nós chamamos de igreja do venerável Padre Pelágio. Lá estão os restos mortais do servo de Deus, o Padre Pelágio Salter. Então, aliás, do venerável Padre Pelágio Salter, vamos pedir neste momento, você que nos acompanha pelos meios de comunicação, que você faça a sua prece, que você peça principalmente por aqueles que estão necessitando de uma graça muito especial, principalmente, a cura do corpo e da alma. Peça ao Divino Pai Eterno, para que te dê esta graça. Ó Divino Pai Eterno, que concedestes ao venerável Padre Pelágio, o dom de anunciar o Evangelho aos pobres e doentes e abandonados. Deus, concedem-nos seguir seu exemplo de dedicação e invocá-lo como nosso modelo e protetor, logo que a Santa Igreja oficialmente assim o declarar. Também vos pedimos a graça que mais necessitamos. Peça neste momento a graça que você mais precisa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, nós agradecemos a sua audiência, esteve conosco até este momento, rezando o Santo Texto dos Filhos do Pai Eterno. Você pode colocar suas intenções no nosso portal, Pai Eterno, www.paieterno.com, ou lá no Facebook, TV Pai Eterno, ou no Instagram, arroba TV Pai Eterno. Então, Deus abençoe você e até amanhã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a saúde, a paz e a salvação. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco.